Antes de iniciar o vídeo um pequeno merchan da nossa lojinha aqui em compre agora ou aqui na esquerda em loja você pode adquirir agora as mesas e os itens do jogo diretamente da nossa lojinha do server aqui tem a mesa advanced player table a mesa cooler player table a nova que entrou hoje e a cell table e também a egg boy table todas elas estão aqui com preços acessíveis através do menu mod capitalism e conforme a gente for inserindo vai aparecer as outras ali também temos outros itens como armas como dinossauros como vários vários itens vale a pena você chegar ali e dá uma olhadinha na nossa loja como todos sabem o intuito da loja existir é de ajudar na manutenção do server com o dinheiro arrecadado aqui eu faço compra de memórias faz compra de discos ou seja invisto na própria comunidade do servidor obrigado a quem já já ajudou e quem ainda não fez convido a fazer um abraço fala galera beleza slipper aqui bem vindos a mais um vídeo hoje quinta-feira dia 26 a gente seria um novo novo uma nova mesa do mod capitalismo e no jogo aqui está ela chamada cooler de player table ou seja ela tem a mesma função da mesa normal de venda de itens de jogador para jogador porém ela é mais indicada para você armazenar os seus itens refrigerados ela custa então 3500 moedas para fazer e dois refrigeradores que eu já tenho aqui eu vou fazer ela então obviamente eu não farmei tudo isso depois no final do vídeo vou jogar fora tudo isso aqui então da mesma maneira que a outra você pega ela vou colocar aqui no slot 6 e vou colocar ela aqui no meu mercado local pronto colocada a mesa acesso inventário não tem nada dentro obviamente acabou de nascer eu vou ali pegar uns itens refrigerados que essa vantagem dela ela vai fazer com que os itens que a gente jogar ali dentro como ovos quibo carne elas fiquem mantidos como se estivessem dentro da do mando um refrigerador de uma geladeira comum né vou pegar esses ovinhos já que estão jogados aqui vamos ver se tem mais tem um dos de morfo ali pegar este também tem dos comp pegar vou catar os ovinhos que tiver pelo chão aqui e vou colocar a venda lá essa mesa diferente das outras das outras mesas de player para player ela precisa de uma bateria para funcionar que você gera nela mesmo na própria mesa custar uma moeda cada bateria dura 20 horas importante essa informação cada bateria dura 20 horas segundo o desenvolvedor do mod para manter funcionando olha só eu falei que espalha alossauro aqui dentro olha só vamos ver se achamos esse aqui não tá aqui deixa quieto vamos voltar para o vídeo então como estava falando cada bateria vai durar 20 horas dentro dessa dessa mesa e vai manter seus itens refrigerados sem estragar como se elas se eles estivessem dentro de um refrigerador normal vamos ver então como ela funciona vou botar as moedas aqui tem que acessar através do owner inventory olha só enquanto não tem nada consigo pegar a mesa se eu tiver colocado qualquer coisa dentro não vou conseguir mais pegar ela então antes de criar os contratos levem a mesa lá para o mercado owner inventory aqui a bateria que você tem que criar é um blueprint custa uma moeda cada uma eu já vou criar 10 para ficar durando 200 horas então e vamos esperar então criar essas 10 baterias essa mesa então tem mil slots dá para jogar bastante coisa refrigerada ali para ser vendida com os eventos agora acredito que vai ser mais fácil do pessoal farm as moedas todo final de semana nos primeiros semanas de estreia do mod eu vou estar colocando evento para facilitar o farm das moedas então vamos esperar que ele terminar de craftar as quatro baterias restantes para continuar conversando com vocês explicando o funcionamento da mesa perfeito pessoal terminou aqui então como eu tenho cinco itens eu vou arrastar cinco moedas ali para criar os cinco contratos de venda não posso esquecer de ligar a mesa né já tem as baterias ali então tenho que clicar em turn on olha só ligou como uma geladeirazinha mesmo e agora vamos então acessar owner inventory e criar os contratos da mesma maneira que a outra mesa seleciono item clico em create contract e defino o preço do item se for no stack o preço vai ser unitário se você botou 30 ovos ali por exemplo o preço que você cadastrar aqui vai ser da unidade como nesse caso aqui eu estou definindo que as cinco moedas cada ovo de pet não é o stack então vou fazer isso com todos aqui beleza contratos criados agora chegou a hora então da gente ver como é que vai ficar para os nossos clientes Ele vai chegar aqui, vai vir no inventário de consumidor e aqui está os itens refrigerados à venda. Olhem a duração deles, é a mesma duração que os itens teriam na geladeira. Agora eu vou pegar uma kibble ali na minha geladeira também para cadastrar a venda para vocês verem também a duração dela. Vai essa mesmo, kibble de ovo de rex, eu tenho bastante. Essa kibble aqui é usada para tomar o quetzal ou o plesiosauro. Acho que é o plesiosauro, eu não sou muito do mar, mas acredito que seja o quetzal e o plesiosauro. Então, da mesma forma que os ovos, você vai chegar aqui, vai em Owner Inventory, coloca o produto que você quer vender e uma moeda, ou uma moeda e o produto que você quer vender, seleciona o item, Create Contract e define o preço da unidade. Feito isto, ela já vai estar disponível para os consumidores adquirir. A duração da kibble é maior do que na mão, é como se ela estivesse na geladeira. O ovo está bem mais, é que essas kibble faz tempo que eu criei mesmo. Como vocês podem ver, a geladeirazinha, elas estão ligadas, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês como a duração é menor se eu desligar ela. Vamos aqui acionar e desligar a geladeira. Se você fizer isso, obviamente, você vai perder uma bateria, porque quando for ligar de novo, ela vai gastar uma bateria. Olha só, a duração dos ovos passou para sete dias e da kibble para dois dias. Então, essa mesa é indicada para itens refrigerados, carne também, qualquer item que necessite de refrigeração. Você pode estar jogando aqui para vender. Vou cancelar os contratos para pegar meus itens de volta e vou destruir isso aqui que eu consegui sem farmar. Ou seja, mesmo sendo ADM, a minha proposta de jogar aqui no mapa é não usar códigos de ADM. Então, vamos demolir ela. Comando de destroy my target. Olha só a maneira certa de você entregar dinheiro. Você primeiro bota a use, ele vai botar uma moedinha ali e depois você joga seu item, o resto das moedas ali dentro. Se fizer da outra forma, você corre o risco de perder. Vamos destruir o stackzinho aqui. Vamos destruir essa bateria que eu joguei também. Opa, destruí a fundação. Eita, destruí a outra fundação. É, não tem como destruir, depois eu pego ele de novo. Não tem problema. Eita, eu perdi até a minha cell table. Depois eu spawno outra para compensar. Olha só, estava ali, destruiu essa fundação, ela sumiu. Não faz mal. Bom pessoal, beleza? Esse foi o tutorial então de como usar essa mesa nova. Um abraço para quem assistiu até aqui. Não esqueça de clicar ali e deixar seu like. Um abraço do Slipper, até a próxima e fui! Um abraço do Slipper, até a próxima e fui!